É porque não sobra energia o Kalango, ai tem que ser tipo todo mundo de custo zero, é 4 de energia para o GM e 2 para o Camus. Vamos ver o que vai acontecer com a Marechal, eu usei pouco Marechal né, eu ainda não vi ainda um grande potencial dela assim, eu usando ela falando, nossa ela mitou né, vamos ver se dessa live aqui ela vai mitar. Aí a gente pode reviver o Camus e o Camus congelar todo mundo de novo, ela pode reviver o GM, GM usar o satã imperial, pode reviver o canon. É, vamos ver se ele vai ter essa ousadia, porque a gente tem outra dimensão ainda Pegas, a gente tem outra dimensão ainda. Talvez ela não consiga resetar, porque eu vou usar outra dimensão. Ah, sério que o Camus vacilou ali no Hypnus cara, ai meu Camus deu mole demais hein, agora que eu to percebendo que o Hypnus jogou né. Tá, levanta ai a bandeira amarela ai para o meu Camus. Eu não posso gastar energia aqui. O problema do... Eu espero que o Milo Divino não rebende. Como ele vai ativar o Chiru Divino? Ah, ele ta com o Bil de caça. Agora que eu reparei que ele ta com o Bil de caça. Ah não, você não vai controlar meu... Isso ai ó, bem feito. Bem feito, circulação nele, circulação nele. Olha, o Hypnus já ta com 5 stacks de gelo também hein. Vamos ver, ele vai tirar do pé de alguém, imagino eu. Eu tirar ali. Vou colocar aqui né, em você. Nossa, mas você também só dá resistência e status hein. O importante é colocar pelo menos um selo em todo mundo. Isso congelou o Hypnus top. E já vai começar a colocar os selos aqui. Bem feito, bombado. Tá, agora eu vou usar o ataque básico de novo. Com foco em dar duplo ataque ali do... Do moço aqui, infelizmente só congelou um né. Ah, bem feito ó, bem feito. Não colocou gelinho no pé aqui da moça, bem feito também ó. Colocou no cano cara, delícia. Tanto que o previsto. Ah, o problema é que ele ta com muito pouco selo. Se o meu camus falecer aqui, ele ta com muito pouco selo. Os inimigos né, pro meu camus divino. Ó, ameaçou com o Milo hein, ameaçou com o Milo. Ele nem tem energia pro Milo? Ah, ele tem com pouca Yora e reduz né a energia. Viu. 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 Ah, sério? Que finalizou o cara? Nem vi que ele perdeu uma vida. Pô, tinha que ter congelado o Milo, né? Nossa, o Milo já tá dando ataque em área, galera. Ele tá de roca? Ele tá de felina. Pelo menos o meu chum tá anulando ele aqui. Ah, parou, né? Fazendo favor. Não podemos reviver. Mas vamos atacar esse Shiryu aqui. Vai causar muito... Vai ser eliminado agora, né? Nossa, se eu acertar o Satã Imperial no Milo dele, seria divino, viu? Nossa, seria divino. Já pensou? Milo eliminando o time inteiro do oponente? Nossa, vai ser muito lindo. Eu posso ativar de novo? Nem lembro. Ah, usou o Atena Explamation, cara. Posso usar de novo, ó. Vamos lá. Oh, gente, eu não vou usar nem o congelamento. Eu não vou usar nem o congelamento. Cara, o game é meta, véi. Foda-se, pronto. Eu já falei, inimigos anteriores. Ai, ai, viu? Quer dizer, ele vai me atacar, né? Porque ele vai dar dois ataques nos inimigos. Mas, foda-se, eu quero a diversão. Eu quero ver o caos. Eu quero ver o caos. O que é que ele foi eliminado, cara? Poxa, que tua xice. O que é que ele foi eliminado? Ai, ó, vencemos aí, ó. Conseguimos vencer. E é isso. Ah, até que a Mara Shop ficou legal no time, véi. Assim, sei lá, ele só reviveu o Camus uma vez. Mas o Camus tá revivido até agora, ó. Mas esse time do cara é um time ok, né? Eu não tava com ninguém pra que alterasse o Milo diretamente. Pô, tinha mais expectativa do Milo Divino. Ter eliminado todo mundo, véi. Ah, não. Ah, entendi. É porque o Milo Divino, eu acho que ele acertou dano nele mesmo. Então o Milo fez Kamikaze. Por isso que ele faleceu. Cara, o meu gato, eu acho que ele deu na média. Eu não contei tanto assim, mas eu acho que eu deve ter chegado nos 170, mais ou menos. Entre 150 e 170. A minha não teve nenhuma que, uau, assim, as duas últimas não foi nenhum uau, né? As duas últimas deu 90. É porque eu gravei uma parte na segunda e outra hoje, né? Eu não tinha 666. 660, quer dizer. Ah, ele veio com o combinho aí, ó. Do Sorento mesmo, hein? Rombado. Só que eu não gosto do Thanatos nesse combo. Porque o Thanatos, quando ela tá aqui em área, ele acorda todo mundo que não está no sono profundo, né? Ó, Artemis, ela é... Eu acho que ele não fez uma jogada muito boa. Porque Artemis é imune a controle. Eu posso muito bem resetar, né? Só que como ele não tem um Shun M&M, ele não vai conseguir fazer isso novamente na próxima rodada. Eu acho que eu vou deixar passar. Eu acho que ele focou o Artemis, eu tenho quase certeza. Ah, mais de 200, eu acho que eu peguei duas vezes. Duas ou três vezes, no máximo. Isso com três anos de jogo. Nossa, mas que dano é esse, hein? Não sei se eu escondo a Artemis ou escondo a Saori. Mas acho que eu vou esconder a Artemis, porque é ela que... É uma das maiores condições de vitória, né? E quando eu vou ficar, todo mundo vai ficar sem curar, né? O outro ali vai conseguir curar de boa. Vamos lá no cano. Bom, o Sorrento vai invocar uma fadinha, vamos ver. Ele deve invocar uma fadinha. Já me abala, né, cara? Ah, vou tentar usar o Sukiyo, cara. Deixa eu botar aqui o Orfeu pra finalizar. Pra dormir, né? Vai sobrar energia pra Sasha mesmo. A gente foca... O ataque na Sasha. Vamos ver se o Sukiyo... Ah, o problema é que o Sukiyo não deu ataque base, né? Ele não vai dar ataques zespas, eu acho. Vou usar o skill 2 dele, né? Vamos explorar aqui o... Os dafteros dele pra gente dar ataque em área. Eu já gastei no esconder, velho. Que bosta. É muito sem graça isso, cara. É muito sem graça. Nossa senhora, que cara quebrado. Ai, gente, eu... É de rir mesmo, viu? É de rir. Não tem conexões, um ataque e seis kills. Simples assim. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Obrigado.